o que é salve galera beleza sou o rafael do canal bros sp agora estamos de volta com mais um vídeo de aq subar revolver com mod servidor pvp aqui galera dessa vez eu vou trazer para vocês como vocês já podem ter visto no título aí para trazer para vocês a primeira guerra aqui do servidor galera primeiro pvp pensando que travamos contra a tribo dos mitos já estavam bem bem fortes a fazer o servidor então ela decidiu fazer já o primeiro pvp aí para dar uma mexida no servidor galera nessa batalha nesse pvp participou o tiago do canal também teve o screw pedrão o yosh o dan né que é do black zingue no bila que grava com ele lá também tinha o grilo tinha o santana também galera santana tá jogando também tava o bar lucas baião tava o chapeador também que amigo do black zing também tá acordando então galera curte o vídeo aí beleza então não esquece de deixar aquele like e se inscreva no canal se não for inscrito e curte a guerra aí galera valeu vai dar uma aí aí de seu lado eu me desmaiou eu me desmaiou aqui ó aonde aonde vocês estão mesmo lugar mesmo lugar tá aqui ó me roubou meus itens roubou meus itens ele quer se equipar ele quer se equipar ele quer se equipar vai dar uma raidão raida 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 cantinho raida cantinho aí raida cantinho aí e aí calma vai para lá cara o cara vai voltar fica aí na frente aí fica aí o cara vai voltar aí eu vou colocar aqui ó vou colocar nessa mesa preta aqui ó as coisas que eu vou colocar aqui ó e aí vamos lá não dá para matar esses dragão não com a senha do que é beleza não dá cara tá muito baixo dentro da senha tem que aumentar ainda esse santana cadê eu vou sentar aqui ó eu tô vivo aqui no que é só tô no que eu vou pegar você vai pegar as coisas dele aí eu peguei as minhas cara não deixa as coisas dele aí depois que vai desmaiar vai desmaiar só me dá um shot gun shot gan não tá aí eu coloquei relaxe 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 tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo vou parar o que é isso aqui dentro afavorado ele fica tirando aí lagou puta lagou pra mim aqui tem certeza tem eu tenho mas tudo bem eu coloquei 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 cara coloquei esse shot ganhei com a pé tá a pé aqui que eu não uso toma aqui é a munição eu tenho a shot ganha só quero munição a munição juntou casinha caralho travou meu jogo aqui para aí esse outro dragão que ele não falta nada olha olha continua continua tô indo tô indo coloquei aqui ali na escravo um cara aqui no grinder deles tem uma travada achar de cachorro de cantar lá é o oi 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 tem uma que garam caramba não caralho desculpa ainda a gente't é eu é eu eu vou botar o dando acente mais ou mais alto que tá agora que a metade mais beleza e o daí aqui né beleza violar escuro em cama dos cara aqui velho ou shotpin quase pega ali em acertei acertei sobe essa rampa não que tem shotgun aqui sobe não o cara ta na cena ai em cima isso ai que pega no portão o pedro eu acho que as coisas ta aqui ele não pegou não fica pegar não vai quebrar a frente ta bugado ai vamos manter será que vai agora tem que detonar ai a rampa de cima tem uma turret a gente precisa ser saco em cima não to vendo aqui a caminha pera ai d3 sai dai que eu vou descer ai sai de perto sai de perto que eu hitbox essa coisa aqui é bugado olha o que ele ta falando no chat que a gente não mata ele que a gente tem que aprender muito a jogar a gente mata ele nossa desmaí não passem na minha frente não aqui dentro to disparando bazookas eita poxa eu to abrindo aqui ae 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 É, eu falo o que é aí pra fazer. Eles estão aqui dentro. É, Raid, Madeira e Fibra. E... Isso aí não é o smash que os caras devem ter. Tem alguém multado nele? Raid, Madeira e Fibra, Raid, Madeira e Fibra. Raid, Madeira e Fibra. Oi. Pode dar spawn. Vai. Não tá aparecendo aí. Lagou, 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 lagou. Lagou do Lang. Mas vai aparecer. Ah tá. Vê se tem alguma coisa que eu creste aqui, né? Vai deixar azar. Beleza, caralho. Tem coisa pra caramba aqui com a roupa Leia. Vai embora. Vê aí, vem aí. Tem. Vê se acha aí de alguma coisa. Pega aí meus itens aqui, calma aí. Valeu, valeu, Dan. A gente tá de bazooka aí. Tô dentro do gerador, velho. Meus itens aqui, Santana. Sabe o que eu vou... Tá aqui, ó. Vê se é isso aqui, Pedro. Vou colocar aqui dentro desse might aqui, ó. Ó, foi essas coisas que eu peguei no chão aí, ó. Nossa, como é que sai daqui, velho? Ó, ó. Ó, Dan. Ó, tem uma calça de escova, ó. Eu ia ficar um pouco longe, ele tá em você. Calma aí, calma aí, eu já sei. Beleza. Botei uma calça aqui. Aí, sai, sai. É isso aí. Eita. Faz um play. Faz um flash aí, pô. Drop se esitei, drop se esitei. Não, drop se esitei, velho. Fora. Não, peraí. Essas aqui também. Essas construções aqui vão jogar fora também. Peraí. 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 Peraí, pegou, pegou. Quem tá atacando aí, o quê? É turret. Cuidado. Não, não atirei não, não atirei não, Pedro. Não atirei não, cara. Não atirei não, calma. Tem turret aí, Pedro. Ligaram a sentry lá de cima. Lá de cima. Peraí, solta aí, solta aí. Calma. Zé é o único que aperta não, velho. Zé é o único que aperta não, velho. Zé é o único que o gigante aí. Calma aí, calma aí. Fica aqui do lado de alguém de Pac-Thorpo aqui, se ele sai correndo. Eu tô com Pac-Thorpo aqui. Eu tô com Pac-Thorpo aqui. Isso aí, isso aí. Vou raidar aqui, ó. Eles tão abrindo a porta lá em cima. Ó, pegou em mim aqui essa porra. Cuidado aí. Cuidado aí. Não, 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 não. Não passa na frente não. O que é isso? Tá atirando aí? É eu, é eu, é eu. Eu tô aqui dentro. Abriu lá. Abriu? Pode ir? Abriu. Eu falei. Eu falei. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Vai lá, vai lá. Tá quebrando aonde o... Descubro. Vou ficar perto aqui, ó, aqui do alto aqui, ó. Até que ele vacila. Tem o acento aqui, ó. Tem o acento, calma aí. Peraí, passei, 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 passei. Peraí, passei, passei. Pegou o monstro. Plagueiou, passou. Opa, tem um cara nascendo aqui. Já vou matar. Raider, raider, raider. Quebra a cama. Raider aí, raider aí. Toma, filho da raider. O que é isso? Tem que detonar aqui, ó. Quebrei a cama. Eita, eu tô quebrando as camas tudo. Eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu vou quebrar. Eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu vou quebrar. Afiação. Aê, да, quebrou. Correu. Tá bom, aê, acabou. Bora, boa. Ativeiou. A Yלק não desce não. Não, a Kita toma dinheiro de ribe. Eu quebrei aqui. Fica com pike aí gente, napulho. Cara, eu entrei agachadinho aqui e achei que tinha o HQ, só sei. Pega aí Pedro. Pode descer agora, quebrou beleza? Olha, tenho medo do cara aqui. Perdi a minha roupa quebre a alоздinha. Peraí, quebrou isso aí. E aí, tem só mais um emotrom vai rolando em cima. É, não sei mais um boost galera. Não vai atrapalhar. Pera aí, pera aí. Cuidado comigo aqui, cara. Quebrei. Quebrei todos os fios lá dentro. Tem um enxergador aqui em cima, hein. Quebrado. Vai liberar a camanha agora? Será? Já tem, já tem. Calma aí, calma aí. Eu dei um de perto com o Ketson. Calma aí, calma aí. Vocês estão... Pronto. Pronto. Quebrei, quebrei, Santana. Já era, já era. Mas cru, mete uma bazuca na cama ali cru. Tem mais... Nossa, de cara. É porque tá bugada a casa, velho. Muito apertada. Aí, nossa, tem cama pra caralho. Também? Caramba, mano. Essa bazuca eu jogo de longe. O bagulho... Não dá, não dá, não dá, meu. Eita, que... Ah, caralho, que pesado. Opa. Desliguei, desliguei o gerador. Desliguei o gerador deles aí. Pula, Thiago. Pula. Tô aqui do lado fora do muro. Perto do Riven. Fui. Tá aparecendo um spawn aqui, peraí. Pega aqui, Dan. Embaixo é você. Embaixo é você. Pega na pata aqui, rapidinho. Cadê você? Eu não tô vendo você não. Embaixo. O que é isso? Aqui? É fogos. Opa, tô comemorando já com fogos aí. Ah, voltei. Opa, tô vindo um tiro aqui pra cima, hein. A arma não dá tiro, não. Não dá dano, não. Pô, Pedrão, tá conseguindo dar respawn aí? Eu nasci, porra. Eu cliquei na cama e acredito que tá bugado. Me nasci num lugar escroto aqui. Peraí. Peraí. Ok. Vou deixar o Keds aqui fora, acredito que vai estar disponível pra dar respawn. Então a cama deles já era. Tacuzito da moça tá naqueles item brabo aí? Oh, tá aqui, tá aqui, Pedrão. Peraí. 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 A gente quebrar o Valt, tá ligado, pegar as coisas ZIckass. Beleza, Beleza. Nossa, vem um tiro, viu, cara, para quebrar esse Valt. Deve ficar tirando ali dentro da casa não. Tem de droppar no tubo. Não tem nada na gran påim. Nem sabue itu. Nós já droppei tudo. Fomos nós que droppamos. É construção. Valeu, valeu, valeu. Meu que vai morrendo aqui, peraí. TassaroCo não me mata nunca, velho. Vai que estropey aí, su tenta? Vai que estropeou aí, centavo. Vai que detropeou, droppou aí. Opa, pega uma carninha aqui Ó, precisa de C4 aqui, tem 9 C4 e um... Tá bom, Santana, depois cê... Usa o C4 e explode as caras dentro dele Eu tô com tanto item, amor, que que tá foda, véi 4 C4 tem um lado, tem um mais estourado Eu vou pegar a Gunpowder aqui, porque dá trabalho pra fazer Vai pegar os flint, né? Tem flint aqui, será, mano? Não jogou laguna Pô, a gente tem que quebrar esses cofres aqui, hein, mano Sim, vamos quebrar eles, só esperar o Pedrão voltar Achei 9 C4 aqui pra estourar Ai, morri Ah, Pedro Nossa, nem foi que a Taveiro que me matou Não, eu tô me matando aqui Caso que a Ness tem outro canto Ah, aqui, ó Ó, tem uma bro pit de scuba aqui, ó Ó, o Riven deles tá vivo ainda, não tá? Mas se o Riven tá com o Rocket Pega o Rocket e... Tira aí Cadê o Cats? Cadê o Cats? Cadê o Cats? Eu vou reformar a minha... Eu tenho uns aqui também, ó Vamos quebrar a parede de trás, cara, lá de fora E a gente quebra o cofre Por quê? Sai pro mundo daqui de dentro Porque senão vai explodir a... Fica estourando... É, fica bugando Fica bugando Fica bugando Nossa... Quem morreu aí? Caraca, o Riven cara, foi só lapado em mim Eita o Ketsu, velho Alguém chama o Ketsu Só aqui, só aqui com o Ketsu aqui Ketsu tá aqui na casa aqui Tá dentro da base do Ketsu, ó Onde tem Smith aí nessa base, hein? Pergunta pro cara aí, mano Tem Tem mais Mas não tem aí Pergunta pro dono da base aí onde é que fica de match dele Hã? Mas não tem aí, tem não Não, mas não tem aqui Tem um monte de... lugar nisso Pô, tem 9 C4 aí Que é onde não vai destruir Onde não vai destruir Tô pelado, já perdi meus itens Opa, gunpowder Levar gunpowder Tem muita gunpowder aí Numa bolsinha, pô Tem Tem, tem 10 mil que eu peguei Fiquei pesado, velho Não dá não Tô botando dentro do... 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 do giganto ali Pô, fertilizante aqui, mano Aí, aí, Vila Tem de merda aqui, mano Pô, quem tá com o Ketsu aí? Vai um pouquinho com medo pra longe Pra não dar respawn Eu larguei máfia aqui, velho Tô pegando um monte de fertilizante, mano Tô precisando de fibra Alguém achou fibra aí? Tem aqui na bolsinha, velho Vai arrumar a armadura Que barulho é isso que tá acontecendo aí fora? Tô escutando os tiros É o Riven batendo no... E aí, Alan, que que cê tá achando dessa deideira aí? Tá, tá muito louco, velho Tá louco? Ah, beleza Isso aqui se chama raido É raido, é raido É verdade Vê se tem uma carninha aqui? Nossa, os caras fora Foi, claro, né Eu cheguei e acabou, né Mas ninguém come carne do servidor Tô pegando fertilizante Que horrores aqui Vai dar pra cada inimigo não, Grilo Cuidado aí, velho Vai acertar eu Esse sapai que tem o maior regi errado É mal viado Tem mesmo Ô, eu derrubo o seu Dalton Ué, onde tem bala de bazuca aí? Nossa, que é da bazucaada? Cê é maluca, paião? Tem um cara meio doidão de bazuca na mão Ai, ai, ai Fui mexer com o Raven Me ferrei Vai lá, cuidado aí Cuidado aí Ele me chamuscou Vou desmaiar o Raven Vou desmaiar ele É, eu dei um tiro Eu dei um tiro nele e... Deu certo Ele veio pra cima de mim Cadê aí, Rafa? Quebra o teto aí, alguém Quebra o teto? Nossa, a parede é muito dura, velho É muito dura É muito dura a parede, galera Que deus Olha os gigantes Vocês tão quebrando aí, velho Quebrando os geradores aqui, velho Turma automática, loot de turret Deve ter bala pra caramba aqui, velho Vamos pegar pra nós Descatei de bala Oi, eu tô pegando as balas que eu tô achando Tá pegando as balas? Cês já quebraram? Eu tô Eu tô Eu guardei já Peguei, peguei as manição Beleza, beleza Eu tô vendo, tá pegando Oi Pega o pênalti As vezes fica o pênalti Eu tô com o pênalti Eu tenho que achar o quê? É, é primeiro Pô, vamos detonar o pênalti Ei, Dan, vamos pro pênalti agora Tá aparecendo estrutura do cat Não, só vai com ele pra nós Não tem problema Não tá pra cima Ó, cuidado aí que eu tô fazendo com o Riven Nossa, caralho Socorro Vamos pro pênalti Vamos pro pênalti Alguém tem uma armadura pra mim, hein? Pai, esse é dolo péssimo Eu tô tentando fazer barro Pará, mano, chacete Fiver O quê? O Riven Eu tô sem armadura Ô, Santana, não dá uma armadura Eu tô sem armadura aqui, pô Alguém vai pra... Alguém... Leva o Riven pra longe, cara Atrai ele pra longe daqui Pedrão, eu tenho uma aqui, mas é fraca Ah, antes que eu falo do Riven Agora eu me liguei na armadura Pedrão, eu tenho uma aqui, mas é fraca Ei, eu tô tentando tá chapado de coisa aqui, velho Tem, dá uma olhada aí Eu tenho uma armadura aqui, uma armadura Tem uma armadura aqui, uma armadura Tem uma armadura, uma armadura Tem uma armadura aqui, uma armadura Tem uma armadura aqui, uma armadura É, eu queria saber onde é que era o Valt, tá ligado? Exatamente, pra poder a gente atirar aqui atrás Pelo Céu, onde é? Calma aí, eu tô chegando já Olha os carinhas aqui, os carinhas aqui, os carinhas aqui Ah, não, não é não, é o... Ih, cara, esse aqui é Ó, tão aí, Pedro Tá muito perto Pra me proteger Ah, já tô atirando no Valt aqui de Kina Não dá não, cara É muito roubado Tem C4 aqui Tem que melhor atirar no meio dos dois, pra dar dano Só nem rápido Tá na frente, atira, você Tem rápido, só nem rápido Melhor quebrar logo pra poder dar dano nos dois juntos Eles botaram o Valt muito pra lá, pra dar dano nos dois juntos Nossa, eu sou maluco, velho Caraca, eu sou maluco, velho É, eu saí correndo, doido Caraca, morreu Passou o neguinho ali do lado do... Cadê? Geral, pega a bazuca lá agora Pega no Ketson Pega no Ketson Nossa, eu perdi Pega lá, o azul, calma Quem é que tá correndo, gringo? Onde que tá o Ketson? O Ketson já tá chegando aí, calma Já tá chegando aí Peraí, 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 peraí Deixa eu ver a vida dele Teve o dano? Eu também quero ver Cadê o Ketson? Nossa, vinte e sete mil ainda Vai dar tira ainda pra caramba, velho Ah, eu tenho nove C4 aqui, ó É... Bota o C4 tudo lá Bota lá tudo do lado uma vez e explode tudo na mesma Ó, ó, não dá tira ainda aí Ó, onde que é? Onde que é? Aqui atrás, aqui atrás É atrás É do lado do Raid aqui, ó Cadê o Ketson? 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 Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ó, aguenta aí galera Não atira agora não, pelo amor de Deus É aqui atrás, esse preto Tem bazuca aí, ó Não, não tem, não Acho que tem bazuca aí, Pedro Pega um aqui, ó O Ketson tá aqui, ó Pronto, ó Ketson tá aqui, ó Vai dar tiro, Ketson Não, aguenta aí galera Não dá tiro não Não dá tiro não Peraí, Santana Peraí, Santana Tô matando todo mundo aí Peraí, calma aí Que eu vou jogar C4 lá Aí Santana Agora não Peraí Peraí Ah, eu tô aqui no Ketson Tem... Pô, mas... Fala a rua, que barra Chega aqui, chega aqui Fica aí, olha o Ketson aí Chegou ali no Ketson Vou botar aqui dentro Beleza, dá A bazuca aí, ó Embaixo Aham, peguei Pegou? Pega a bala aí Peguei 32 munições Fica longe Fica longe Agora sim, hein Vou dar um tiro aí Sai de perto, sai de perto Atira no meio dos dois Uou Foi Isso No meio dos dois Eita Nossa, mano Nossa, mano A C4 não vem na mão? Vai, vai, vai Vai lá colocar a C4 Vamo lá Pra acertar o amiguinho Que? Vai lá colocar a C4 Nossa A C4 não vem na mão, o Black Eu não consigo Como que eu faço? Nossa Não, você tem que ter o controle Eu tenho o controle Ah, se a galera Tinha perguntando no vídeo Por que a gente não explodiu as fundações? O da esquerda tá com 9 mil Porque não adianta, galera Explodir a fundação aqui A fundação não vai cair a estrutura de cima 10 mil 10 mil da esquerda Peraí, deixa eu colocar a C4 Quase na frente Eu vou colocar a C4 Entrada Vamos matar todo mundo Não, 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 não Estou falando que é o perigo que é o perigo Ah, eu vou guardar a C4 aqui pro próximo Ah, os caras roubam o alt, velho Mano, não tem nada perto dos gigantes lá não, velho Eu vou deixar eu brincar Guarde os tiros aí, galera Guarda o tiro de ropa? Guarda tudo aí Guarde os tiros de ropites Pô, embaixo desse... Ai, pega os cocôs nos cruplutes lá, ó. Pô, tem esses splizers, essas torres aqui... Quebra as torres! Quebra as torres! Quebra as torres! Quebra as torres! Super Fertilizer! Super Fertilizer aqui! Opa, beleza! Me matei aqui de novo, foi legal! Do novo, o que você tá fazendo isso, pô? Eu fui explodir eu mesmo aqui! Eita, o gigante tá mandando aí! Cadê a cama? Tranquilo! Qual foi desse Super Fertilizer aqui? Cri branca daí, Thiago! Tô explodindo as torres! Ah, tá! Pera aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Cadê a cama? Cadê a cama? Cadê a cama? Cadê a cama? Calma aí, que eu tenho que atassar ele! Segura aí! Ei, tacar o teto lá dentro! Nossa senhora! Ué, tá mostrando que a turret tem bala e eu não consigo pegar por quê? Que é dos outros! Tô quebrando aqui aí, tu pega as balas! Sim! Acho que nem tem bala aqui, ó, essa daqui! Vou usar a minha C4 aqui um pouquinho! Aí, ó... Pedro, eu acho que a galerinha agora... Ah, não tem como! Se pudesse dar demolish aqui, ia pegar recursos até umas horas! Como é que aparece e desaparece isso aí, velho? É, quebrei, quebrei, quebrei! Próximo de fundação não tem como dar respawn! Ah! Pouco pra longe! Cadê a porra da bolsinha, velho? Ah, eu não sei o lugar errado! Ah, os cantos gigantes, velho! Lag! Deu, deu lag e monstro! Deu! Perdi meu loot com partes de 7 a Alpha e não sei o que tu achando! Ode! Ode! Oi! Quem que tava no que antes? Não era o Danor, né? Agora eu! Pera aí, deixa eu... Vou matar de novo aqui. Cuidado aí, Tiffon! Nossa mãe! Nossa! Que raidou! Alô! Caralho, na hora que eu... É a armadilha, na hora que eu mexer na... Cê pisou na bomba, cê pisou na mina ali que eu coloquei? Caralho! Na hora que eu apertei o botão, ele apareceu! Quando quiserem! Nossa! Raido! Na hora que eu pisando em bagulho, eu... BUM! Tô me matando aqui! Cara, eu tô raidando, velho! Olha aí! Raida até os amigos! Não! Não! Ah, eu também tô usando minha C4 aqui, hein! O Sflair, vai dar o Sflair! O que deu o Sflair, Bila? Quero ver chegar ou pegar o Sfirtilizante aí fora! Eu peguei, eu peguei, eu peguei! Ah, já peguei! Eu peguei uns... Peguei uns Trinter já! Pô, é muita coisa, cê é doido! Eu destruí as turrets ali, a turrets ali, não peguei nada! Não, eu tô me matando pra poder nascer aí! Aí, pode nascer! Ah, sumiu, sumiu! Só você que nasce por nada, acredita? Raido! Sério mesmo? Calma aí! Ah não, nasci no ar aqui! Isso foi bugado, né? É, vida é bugada, né? Qual foi, cara? O Grilo! Pô, velho! Nossa, cara! Valeu! Eu saltei de lá de cima pra clicar aí no Giganto pra não tomar dano e você pegou ele bem na hora! Não! Ô Yoshi, cê viu um corpo por aqui, cara? Achei que... Não! Não! Peguei 28 Super Fertilizantes! Vamos explodir essas paradas aqui agora, pô! Não! Ah, deixa essa porra aí assim mesmo! Vai destruir tudo! Girador dos caras aqui! Eles vão vir uma coletação, eles vão vir e vão pegar tudo de volta e vamo com este outro lugar! Caralho! Vai passar a noite quebrando aqui! Não! Não quebra não! Girador aqui, ó! Dá pra dar wipe não, assim não! Ai! Ai! Grilo, passou na frente! Quase que foi! Quem eu? Grilo! Quero ver o que tem ali! Matriz, tá meio desvia! Fiz até C4 aqui! C4 é um míssil! É o bicho, hein! Já quebrou meu peitoral, quebrou meu sapato e tal! Quebrou foi tudo! O sapato! Chega todo mundo arrumadinho, sai todo mundo bagunçado! É! Caralho! Negos de armadura! É o que, louco! Tô com a armadura full aqui! Ó, eu tô inteiro aqui ainda! O cara não tinha girador ainda nem nas torres, não! Relaxe! Ah, não tinha não! É doido, cachorro! Tem mais nada na base pra raiva aqui? É! Sobrou nada! Tem nada! Tô dando tiro de caô! Rádio completo, hein, galera! Só compreendo! Tiro pro alto! É, eu acho que vocês só conseguiram! Então tá aí, galera! Então, por todo vídeo deixa o like! Muito obrigado por vocês terem assistido aí, galera! E o canal do pessoal que você tá jogando com a gente tá na descrição aí! Dá uma força lá pra galera também, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima! Valeu! Fui! Música 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 Música